Salim do sol, bota o teu zinho, o teclado e o chifone Daí pelo mole, não presta pra paz e joão Chora enquanto o meu proje já me rogou Salim do sol, bota o teu zinho, o teclado e o chifone Daí pelo mole, não presta pra paz e joão E no fim do ano, a casa também Mulher, mulher, eu tô afim de casar Hoje saio no salão e vai puxar Meio casal, bebê, eu quero alisar E no fim do ano, a casa também Alisar, mulher, eu tô afim de casar Hoje saio no salão e vai puxar Meio casal, bebê, eu quero alisar Oh, de maçã Oh, de maçã E quando o céssimo, oh, de ar Mais uma vez se apaixonou Ninguém mudou se apaixonar assim Primeiro fui a todos os olhos E agora o corpinho de manegra Vem coração, oh, eu e somos Todas as pessoas que você quer saber Vê se não para nesse peito Mas por favor se apaixone assim Coração vagabundo Te dê o mundo pra você morar Mágica sempre seja em bom Coração vagabundo Te dê o mundo pra você morar Parolimá Lembro-me daquele tempo Quando eu era seu namorado A gente se oficiando Cada vez mais apaixonados Lembro-me daquele dia A primeira vez abraçado Cada dia que passava A gente bem mais se dava Fomos sempre apaixonados O dia de ser um santo Tantos beijos Tão carinho E entregamos corpo e alma Um com o outro Com jeitinho Coração bateu mais forte Ela veio de mansinho Três corações nesta casa Quando sai batendo asas Quero voltar logo no caminho Cuida da vida Cuida da vida Cuida da vida Cuida da vida Por favor Cuida da vida 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 Quantas noites na janela, fez hoje muito aê E as eslevas cintilantes, e a beleza que elas lhe Nesta nave, nova vida, fez fácil de levar O ar, vem nos pessoas, sempre presta pra voltar Nós o mar, nós as eslevas, com boas homens, para o ar Como o mundo sempre é o nosso, somos eles e as de mim Nós o mar, nós as eslevas, com boas nuvens, para o ar Como o mar, nós os afastamos, dando mais olhos ao ar E a galera pediu...